Você sabe quais são os times que dão medo em todo mundo na Europa, mas que nunca sequer ganharam uma championzinha? Se liga! E aí mundo! Tudo certo? Meu nome é João Taz e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 5 times gigantes que nunca ganharam uma Champions League. Essa sugestão foi dada pelo Fábio Gonçalves. E já vamos começar com um time da Itália, o Roma. Que é um time da capital da Itália, que é Roma. E se tu achava que a bandeira do Japão era fácil, é porque tu nunca viu a de Roma. E é por isso que a logo tem essas cores. E mesmo que eles só tenham ganhado 3 campeonatos da Itália, 41-42, 82-83, e depois na temporada 2000-2001. E eles ficaram 14 vezes em segundo lugar, 7 vezes em terceiro e 2 vezes em quarto. Cara, imagina, 14 vezes em segundo lugar. Pensa na frustração. E eles são o quinto time com a maior torcida da Itália. Só atrás da Juventus, do Napoli, do Milan e da Internacional de Milano. E o estádio deles, que é o Olímpico de Roma, tem capacidade pra 73 mil pessoas. E é só 5 mil lugares a menos que o Maracanã. Outro time que nunca ganhou a Liga dos Campeões da Europa é o Manchester City. Eles já ganharam 5 campeonatos ingleses. Na temporada 36-37, 67-68. Daí ficaram um tempão sem ganhar e depois em 2010 começou a embalar assim ó, de um jeito que meu Deus. 2011-2012, 2013-2014. E agora na temporada 2017-2018. E mano, parece que o City ama o número 5. Ganharam 5 campeonatos ingleses, 5 Copas da Inglaterra, 5 Copas da Liga Inglesa e 5 Supercopas da Inglaterra. E na Champions dos últimos 10 anos, a melhor campanha deles foi chegar até a semifinal da temporada 2015-2016. Só que né, pegaram o Real Madrid e perderam de 1 a 0. E o seu rival, que é o Manchester United, ganhou 3 Champions. Continuando na Inglaterra, outro que não tem seu nome escrito na taça da Champions é o Arsenal. Mano, no continental eles não são tão bons. Mas nos campeonatos nacionais, meu amigo, os caras são tunados. Ganharam 13 campeonatos ingleses e 13 Copas da Inglaterra. E cara, em 2003-2004, o Arsenal ganhou a Premier League. Aí tudo bem, já tinham ganhado várias vezes. Mas dessa vez, acredite, foi de forma invicta. Ou seja, não perderam nenhuma partida. Nenhumazinha das 38. A última vez que isso tinha acontecido na primeira divisão, foi na temporada 88-89. Ah, mas foi na temporada 1988-1989? Não, foi em 1888-1889. Sim, no século XIX. O time que tinha feito essa pobreza, era chamado de Preston North. Que hoje tá na segunda divisão. O Arsenal chegou a jogar uma final de Champions, contra o Barcelona. E olha, quase venceu, hein. Começou ganhando com um gol de Campbell. Mas depois, o Eto'o e o Belete viraram. E o time inglês só perdeu por 2x1. O estádio deles é o Emirates Stadium, com capacidade pra 60 mil pessoas. Uma beleza de estádio. O penúltimo time da lista que nunca ganhou o maior campeonato da Europa, é o time do menino Ney. O PSG, assim como o Roma, as cores desse time de Paris, vem da bandeira da cidade. Porque essa é a bandeira de Paris. Azul e vermelho, tá ligado? Na temporada 95-96, eles ganharam um campeonato que nem existe mais, chamado de Recopa Europeia. Que era tipo uma Europa League, tá ligado? Em 2001, eles ganharam a Copa Intertoto da UEFA. E que esse tal de Intertoto, que lhe acha isso? Essa competição também não existe mais. E era feita com aqueles times que não conseguiam se classificar pra Europa League, nem pra Champions League. Ou seja, só os ruinsinhos mesmo. E todo mundo sabe que hoje, o PSG é o melhor time da França. Mas nem sempre foi assim. Eles começaram com esse negócio de ganhar todos os campeonatos nacionais, só a partir da temporada 2012-2013. Porque em 2011, aqueles cara ricaço do Catar, compraram o time e encheram de jogador top. E não é por acaso que as duas maiores contratações da história do futebol foi do PSG. Que foram o Neymar e o Mbappé. O Paris ganhou 7 vezes a primeira divisão. E 5 deles foi depois de 2012. Poxa, Alves, compra o meu time também. E outra curiosidade é que o PSG não tem nem 50 anos de existência. Foi criado em 1970. Sim. E o último time da lista é um dos maiores da Espanha. O Atlético de Madrid. Todo mundo usou o Corinthians, que tem dois mundiais e uma Libertadores. Mas o Atlético de Madrid tem um mundial e nenhuma Champions. Pois é. É que na temporada 73-74, o Atlético jogou a final da Champions contra o Bayern de Munique. Mas na hora de ir para o Mundial, o Bayern se negou a ir. Daí foi o time que tinha ficado em vício. Que foi o Atlético de Madrid. E ganhou do Independiente e Del Valle na final. E eles não são tão ruins assim em campeonatos continentais. Só dão azar na Champions mesmo. Foram para a final da Liga dos Campeões 2014 e 2016. Só que perderam para o Real Madrid nas duas vezes. Visse que azar? Mas o Atlético ganhou outras competições da Europa. A Europa League três vezes. Que é a segunda maior competição de lá. Das temporadas 2009-2010. 2011-2012. Na 2017-2018. E eles ganharam também a Supercopa da UEFA. Tem um campeonato que eles pegam o campeão da Champions. E o campeão da Europa League. E fazem um jogo com esses dois. E o que ganhar a partida é o campeão. E o Atlético, todas as vezes que eles ganharam a Europa League. Ganharam também a Supercopa. Em 2010, ganharam do campeão da Champions. Que foi a Inter de Milão. Por 2x0. Em 2012, ganharam do Chelsea por 4x1. E esse ano, ganharam do Real Madrid por 4x2. Toma! E no campeonato espanhol, o Atlético ganhou 10 vezes. 10. Mas a última foi só em 2014. Tu já deve ter se perguntado. Por que o símbolo deles tem um urso numa árvore? É que na bandeira de Madrid, que é a capital da Espanha, tem esse símbolo. Top, né? Então, o que achou do vídeo? Comente. Me siga no Instagram, que é esse aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra não perder nenhum vídeo que eu posto. Assista meus outros vídeos. Valeu e tchau! Tchau!